Olá pessoal! Chegou a hora de salvarmos a princesa e recuperarmos o seu castelo! Bem-vindos à área do Castelo da Princesa, que foi tudo remodelado pelo inimigo! E vamos jogar a primeira fase! A luta de trânsito. Aqui é o jogo. Eu vou jogar ele. E eu vou jogar ele. Eu vou jogar ele. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Boa noite! A saída secreta revelou uma fase secreta. Concluiremos a primeira fase normalmente, mas pra gente não perder tempo irei pular o vídeo. Vamos para a segunda fase? Ah, eu detesto essa balsa que só suposta ter 5 volumes, não incluindo Mario. Estourou os 5 volumes, a balsa para de se mover. Ech... 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 A CIDADE NO BRASIL Ah sim, cuidado com essa fumaça envenenada, se for pego por ela, morre na hora. A verdadeira, você pode ver o que eu vou fazer, e não sei o que eu vou fazer. Não, não, não. Daqui jogaremos a terceira fase! A terceira fase! Só para constar, é possível rodar o parafuso segurando o bebê Yoshi ao mesmo tempo. Eu é que estou querendo viver perigosamente. Eu sempre perco tempo para pegar a segunda Starcoin, porque fico com medo de ser pego pela lava. Se na gravação não for diferente, estaria acelerando o vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E vamos nessa? Se inscreva no canal. 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 Oh yeah! Mario time! Então vamos para a rede final para salvarmos a Princesa Peach. O que é isso? Esta aqui já é pior que a da fase 2, porque a plataforma só suporta apenas um volume. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou semelho com um A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É só um termo de 20 anos, A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Oh yeah, Mario time! E vamos acabar com o Balzé, Princesa Peach nos espera! Tchau, tchau, tchau! 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 Mario! Help! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado! O que? Oh boy! Yeah! Oh boy! Oh! 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 Se inscreva no canal. 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 E se você pegou todas as moedas estrelas até derrotar o Balzé, ganhará a terceira estrela. Fica faltando só mais duas estrelas que deveremos obter no próximo capítulo. E depois que você gerar o jogo, poderá salvar a qualquer momento. Não tem mais o que save no menu. Agora o save é definitivo. E nos veremos no último capítulo. E nos veremos no último capítulo.